Olá, eu sou o Otávio e você está no canal Cristianismo Inteligente. Nesse vídeo vou continuar o assunto sobre a imortalidade da alma, analisando uma passagem em João capítulo 11. Então vamos começar lendo a passagem. Depois de dizer-lhes isso, prosseguiu dizendo-lhe, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Esse é mais um verso usado pelos aniquilacionistas como defesa para a morte da alma. Porém, a leitura simples e sincera do texto mostra que Jesus não fala sobre a alma, apenas diz que Lázaro morreu. Dormir é um eufemismo para a morte, muito usado no Novo Testamento. A expressão dormir é o mesmo que dizer morreu. Em nada explica sobre o estado da alma ou o espírito do falecido. Como eu já falei nos outros vídeos, para entender o assunto, nós não podemos ficar com versos isolados. Aliás, eu recomendo que você assista a todos os vídeos da playlist para entender o assunto. Paulo usa a mesma expressão em 1 Coríntios 15,6, quando se refere aos que já morreram. Ele apenas diz, alguns já dormem. E volta a repetir no verso 20, quando diz que Jesus ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem, ou dos que morreram. Em 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo também usa a expressão dormir, relacionado aos que já morreram. E também no verso 14, ele diz que Jesus trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que já morreram. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe nesse verso aqui de 1 Tessalonicenses 4,14. Paulo está falando sobre a segunda volta de Cristo. Mas ele diz que quando Cristo voltar, preste atenção nessa parte, trará com ele os que dormem. Aí te pergunto, como os cristãos que morreram virão com Cristo na sua vinda, para então serem ressuscitados e receberem o corpo? Simples, só podem vir com Cristo, porque já estão com Cristo, desde o momento em que dormiram ou morreram. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,8, que prefere estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Passagens como essa mostram que a parte imaterial do ser humano não está na sepultura, mas com o Senhor. E isso explica muito bem a promessa que Jesus fez ao ladrão na cruz. Assista ao vídeo, o link está aqui em cima. Apesar de muitos serem contra essa posição, Jesus prometeu que naquele dia o ladrão arrependido estaria com ele no paraíso. Independente de onde seja esse paraíso, a presença de Jesus é o paraíso. E o ladrão estaria com Jesus no mesmo dia da sua morte. Só para concluir, a expressão dormir não significa absolutamente nada além de estar morto. E não pode ser usada como referência à parte imaterial do ser humano. Apenas indica que a pessoa morreu. Ok? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, comente e compartilhe o vídeo. E outros vídeos como esse você encontra em cristianismainteligente.com.br Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!